Olá, pessoal. Que jogão Flamengo e Vasco fizeram, não? 4x4, sensacional. Jorge Jesus e Wanderlei Luxemburgo mostrando que é muito mais prazeroso assistir futebol jogado pra frente do que na retranca. E aí, o que vocês acham disso? Eu não sou resultadista, eu gosto de assistir futebol. Até mais, um abraço.